Música Bagunçando é você Bagunçando é você Você bagunçando Você bagunçando Vai bater ele aqui Ele que tocou em mim Ele que tocou em mim Louso suspender 5 minutos da sessão Dá suspensa Você é cabido lá, é bom! Pô! Eu tô falando! Eu tô falando! Eu tô falando! Aí ele aí! Eu tô falando em mim!